Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodas e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem para utilizar a tabela de bares sei que muitas pessoas já sabem, mas muitos estudantes às vezes ainda tem essa dificuldade então veja só pessoal, aí vocês vão ter uma laje a primeira coisa que vocês vão fazer é achar essa relação de ly sobre lx digamos que você achou ly sobre lx 1,3 aí você chega aqui na primeira coluna onde tem a relação ly sobre lx localiza 1,3 pronto, aí você coloquei aqui só porque esse número é pequenininho aí na hora fica mais fácil para você não se atrapalhar então aqui, você localiza aqui pronto, então aqui 1,3 aí você vai colocar aqui do lado dos dados quem são os seus coeficientes para esse valor aí para esse λ ou ε, como vocês queiram chamar então aqui a primeira coluna mx, isso aí 16,8 só você chegar aqui e colocar 16,8 my 30,9 você vai digitar 30,9 v1, v2 você sai digitando aqui do lado e depois quando você for fazer o cálculo você já destacou daqui da tabela os dados que você vai utilizar para dimensionar a sua laje a mesma coisa acontece caso você não encontre, por exemplo, um número que tem aqui na relação ly sobre x então digamos que você achasse 1,35 ou 1,36 aí você vai, clica aqui nessa linha e coloca aqui, por exemplo pronto então aí 1,35 ou 1,36 é um número que fica acima de 1,3 e abaixo de 1,4 o que é que você vai fazer? você vai fazer uma interpolação baseada naquele outro vídeo que eu já falei aqui para você no canal como é que faz a interpolação vocês podem usar até aquela planilha lá que eu deixei lá para vocês baixar e aí você faz a interpolação rapidinho de cada valor desse você entra aqui mx quando ele for 1,3 vale 16,8 e quando for 1,4 vale 15 aí você pega o resultado dessa interpolação aqui então mx e coloca aqui a interpolação desses dois coloca aqui e aí você fica com a planilha toda pronta para fazer os seus cálculos então aqui tem o caso 1 aqui tem o caso 2 temos o caso 3 caso 4 caso 5 caso 6 então eu vou deixar também essa planilha na descrição do vídeo quem quiser baixar então é só baixar e aí já facilita para você que é estudante e está retirando aqui os dados e colocando aqui pessoal então pessoal quem gostou do vídeo pessoal se inscreva no canal para você obter outros vídeos bons como esse deixe o like também pessoal para fortalecer o canal e até a próxima pessoal